Fala meus lindos, tudo bem? Que bom que você tomou a decisão de assistir essa mensagem Isso vai lhe ajudar a tomar outras decisões importantes Fica comigo até o final, eu só quero te pedir um favor muito simples que faz essa mensagem ir ainda mais longe Curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho Que toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para você aqui no nosso canal Vamos para o vídeo Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15 diz Que a paz de Deus, para qual também foste chamados, domine os vossos corações e sejam agradecidos Uma outra versão diz Que a paz de Deus seja árbitra das tuas decisões É mais ou menos isso Se no teu coração ter paz Se no teu coração não ter paz É isso As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo Eu vou te contar uma faceta da história da minha família E talvez seja a história de milhares de famílias Onde uma decisão errada Na frente Trouxe consequências muito graves Porque existem reflexos do que fazemos Repito No curto, no médio e no longo prazo Coisas simples Sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais Para perguntarmos ao Senhor Mas que são importantes E que definem a nossa trajetória Você já viu aquelas histórias de filme Onde um detalhe de um caderno que cai no chão? Já viu? Aí a pessoa baixa para pegar o caderno E dar de cara com o amor da vida Já viu? Qual que é a particularidade da história? O caderno Você vai dizer como assim? Não entendi É que se não levasse o caderno Não tinha caderno para cair Se não tivesse caderno para cair Não abaixava Se não abaixasse Não via O amor da vida Eu sei que é engraçado Mas É um detalhe importante Minha mãe uma vez, por exemplo Falou para mim Filho, você está indo fazer o quê? Falei Eu estou indo para a faculdade para estudar Mentira Eu tinha comprado um helicóptero de controle Eu parecia uma criança Mas eu sou Eu comprei um helicóptero de controle Eu queria para a tarde da faculdade Para matar tempo e ficar brincando Minha mãe falou Tu vai estudar mesmo? Eu falei Eu vou mãe Mentira O helicóptero estava atrás do banco do carro Entrei no carro E fui estudar Mentira Fui brincar com o helicóptero Quando eu estava na rua Bateram no meu carro Aí você vai dizer Meu Deus Nada a ver Ué, como não? Se eu não tivesse mentido para minha mãe Se eu tivesse falado a verdade Ela não ia deixar eu ter ido E aí eu não teria batido com o carro Aí você vai dizer Mas é a sorte É o acaso E aí mora o problema É que se nós fôssemos em todo o tempo Observantes com o que Deus tem E o que Deus quer Muita coisa seria evitada na nossa vida Decisões erradas Levam consequências erradas E é só isso que nós não entendemos E que é extremamente importante para o resto A gente decide sozinho E quando dá problema A gente diz Por que que Deus não me avisou? Por que que Deus não falou comigo? 353 mil sinal Para você não ir Você foi Para você não assinar Você assinou Para você não fazer Você fez Porque você é teimoso E mesmo sem paz no coração Toma a decisão errada Aí depois diz Meu Deus Por que que Deus não me avisou comigo? Aí Deus diz Eu falei É que você É que você é um homem Uma pessoa Entendeu? É a gente Que não decide da maneira correta Porque primeiro A gente não preocupa Porque a gente não sabe E lembra da faceta da história? É porque o meu pai Tomou uma decisão Na vida dele Lá atrás Que desalinhou Toda a nossa casa E que o dia Que ele teve encontro com Jesus Ele perguntou para o Senhor Aonde foi Que eu errei? E Deus mostrou exatamente A decisão Simples e pequena Lá atrás Que desnorteou Todas as outras decisões Que ele tomou para frente Uma coisa simples Sabe? Um navio Com um grau de leme torcido Chegará no destino diferente A qual o proposto foi Um grau Na longa distância Altera o destino do navio A nossa vida é semelhante Uma decisão errada Pode nos colocar em perigo Uma decisão errada Nos afasta de Deus Uma decisão errada Rouba de nós a paz Tira a nossa família Uma decisão A questão é Como eu tomo a decisão certa? Eu vou dizer E é simples Perguntando Para quem Sabe Aí você diz Mas eu pergunto E não tenho resposta Porque você não quer Ouvir a resposta Eu aprendi a fazer isso Em tudo na minha vida Se eu vou comprar um carro Eu apresento ao Senhor Se eu vou fazer Qualquer coisa Eu digo Jesus Eu preciso Da tua direção E tudo que acontece Eu compreendo Para que seja Para aquela decisão É o que eu peço E eu já fiz orações assim Jesus É o seguinte Coisas que seriam maravilhosas Senhor Eu estou orando Eu fiz isso Esses dias atrás Agora Para algo que é Extraordinário Eu estava na frente Do lugar Dobrei os meus joelhos Na frente Disse Jesus É o seguinte É lindo esse lugar É maravilhoso Mas eu preciso Ou de um sim Ou de um não Se o Senhor Fala sim Eu entro Se o Senhor Fala não Eu não vou E se o Senhor Não fala nada Eu não me movo E ponto E se Deus não falar Eu não me movo Mas como assim? É porque é muito melhor A inércia Do que uma ação Errada É muito melhor Ficar parado E garantir a paz Do que tomar uma decisão E se prejudicar Para o resto da vida Uma decisão Dobrei os joelhos Chorei Diz Jesus Olha que lindo Eu só te peço uma coisa Senhor 24 horas Por favor Fala comigo É um lugar que vai ser Para o nosso ministério Algo beneficente Sem fins lucrativos Nada Lindo o propósito Tudo maravilhoso E aí o corretor Me perguntou O Senhor decidiu Gostou Falei Amei Mas eu preciso Te falar um negócio Eu apresentei Ao Senhor agora E até 24 horas Se Deus não falar comigo Eu não vou comprar Preço bom Negociação maravilhosa Tudo lindo Tudo certo Passou uma hora Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Passou 24 horas Sabe o que Deus fez? Nada Deus não falou que não Não falou Mas também não falou que sim E o que foi que eu disse? Se o Senhor falar que não É não Se o Senhor falar que sim É sim Mas se o Senhor falar nada Eu não faço nada Foi exatamente isso que eu fiz Nada O corretor ligou E aí? Deus falou contigo Não Exatamente isso, irmão Como diz a minha mãe Com essa luz que brilha Não falou Mas a condição é boa Não é mais não Mas tem negociação boa Desconto Não Longo prazo Não Aí passou Dez dias Quinze dias Aclareou uma outra possibilidade Deus me fez entender Aquilo já vai começar pequeno Para aquilo que eu tenho Para te dar É muito pequeno Perto do que tem preparado Não se mova Entendeu? É que os nossos olhos Veio agora Deus já está vendo amanhã Depois de amanhã Mês que vem Ano que vem Provérbios capítulo de número 16 O coração do homem faz planos Mas a resposta vem do Senhor Só que a resposta do Senhor Tem que ser clara E quando ela for clara Mesmo que você não concorde Se você quer viver aquilo que Deus tem Para você Vai ter que obedecer Não Mas você queria sim Não importa É melhor ouvir o não Do que colher o fruto da sua decisão equivocada Daqui a alguns dias Não vá Pronto Não tem xixi meia negra, irmão Só obedece E pronto Acabou E essa é a questão Da nossa vida E que determina Nosso futuro Que determina Paz sobre nós Uma decisão Pode destruir tudo A gente lá na frente Você quer casar? Ora bem lindo Para decidir direito Para depois não ficar enchendo a paciência Aí eu escolhi errado Meu Deus Tudo dizia Que era para você não casar Mas mesmo assim Eu queria casar Foi você que decidiu Agora colhe o fruto da tua escolha Quer decidir certo Quer tomar a decisão correta Sobre os teus dias Sobre os teus planos Entenda Seu olhar é limitado Sua visão é limitada Portanto Se você decidir sozinho Todas as vezes Que decidir sozinho Vai correr o risco Da sua péssima decisão Porque nós não sabemos De absolutamente nada Agora se você confiar no Senhor E deixar que dele venha a resposta Pode ter certeza Que o melhor de Deus Virá sobre você Mesmo que as vezes Não faça sentido agora Mas não é não Sim É sim That's it Só que só vive isso Quem pergunta Provérbios 14 e 12 Há caminhos que para os olhos do homem Parecem direito Mas o fim é a morte Só sabe do fim Quem pergunta E é isso Uma vez eu preguei sobre algo E teve um dessas Pseudo intelectuais da internet Que eu também sou um pseudo intelectual Não sou isso não tudo não Eu sou coitadinho Mas o pior é quando um pseudo Tenta falar do outro pseudo Pensando que ele Dá dó Mas eu falei o seguinte A melhor fase da vida É quando a gente está na fase Do sim e do não Com o Espírito Santo Para coisa simples Posso atravessar a rua Posso ir naquele lugar Posso fazer isso E alguém que fez o comentário Diz que essa era uma fé infantil E no dia eu fiquei muito ofendido E perguntei para o senhor Devo responder esse idiota E Deus disse não E que bom que ele disse não Porque é melhor ter a fé infantil Do que comentar infeliz Eu vou te dizer algo muito engraçado Você pode não acreditar Não importa O que importa é que a gente viveu isso Minha esposa estava dentro do carro Dirigindo Numa rua E de repente o Espírito Santo Falou com ela Para o carro Numa avenida Sinal verde E o Espírito Santo falou Pare o carro E ela parou no sinal Verde Crê se você quiser Um carro furou o sinal Em alta velocidade Atravessou E se a minha esposa não ouve E se ela ouve Decide desobedecer Pegou o fio da meada Não basta ouvir Tem que obedecer Não basta perguntar Tem que querer a resposta Deus Deus tu controla Os céus e a terra E tens o controle Da minha história também Se for ter que parar No sinal verde Mesmo que não faça sentido Se a voz de Deus Estiver mandando você parar Pare É para não ir Mas se a voz de Deus Diz Vá Mesmo que não faça sentido Coloque o pé Que ele vai construir o chão Vá Não está dando certo Para ninguém Mas se Deus falar Vai dar certo com você Vai Se lança Se joga Que ele sabe Todas as coisas E ele está no controle De tudo Por mais que não faça sentido Para ninguém Se Deus falou Com você Vai fazer sentido Para você Ponto Perguntei para o Senhor Posso ser o que eu quero? Eu queria ser tudo Divogado Piloto de avião Deus falou Não E um dia Eu entrei na casa De um amigo Que morava Num apartamento Que tinha dois andares Eu e minha esposa Deus tinha acabado De falar comigo Sobre minha vida Que eu não seria um advogado Que eu seria um pregador Do evangelho E eu entrei Naquele apartamento E eu nunca tive inveja Não, já tive Tive sim Já fui um baita De invejoso Mas não tenho inveja De amigo E aquele dia Eu entrei na casa dele Um apartamento Dois andares Aí eu subi sozinho Para o segundo andar Tinha uma sala De televisão Lindo Um frigobar Vermelhinho Me lembro Como se fosse hoje Tinha uma varanda Eu olhei para aquilo tudo Morava de aluguel E disse para o Senhor Jesus Como pode Quando eu vou poder ter Algo parecido Sendo que o que o Senhor Quer que eu viva É totalmente diferente Do que eu planejei Porque Jesus Olha só O que o Senhor quer para mim Não faz sentido nenhum Eu estou cinco anos Numa faculdade Por mais que seja legal Mas não é bom E aí O Senhor falou comigo Dentro daquela casa Dave Faz a minha vontade De hoje Que o teu amanhã Eu vou cuidar Sabe Nisso eu descubro O real sentido De prosperidade Prosperidade não se trata De ter Se trata de desfrutar Tem gente que tem E não desfruta Tem gente que não tem E desfruta Como é bom Ouvir a voz de Deus Antes de tomar Uma decisão Pergunte para ele Antes de Tomar qualquer decisão Apresente a ele O plano A O plano B Mas deixe claro Que o plano que vale Não é o seu É o dele E você vai descobrir Que viver os planos de Deus É viver muito além Além da capacidade De sonhar Se me perguntassem Há anos atrás Aonde eu estaria hoje Com a minha mentalidade Nem perto desse lugar Eu chegaria Mas como Deus Foi aquele que decidiu É por isso Que você está ouvindo Essa mensagem agora Deus o nome de Jesus Pai Nesse exato momento Eu tenho certeza Disso Tem pessoas que Precisam tomar Decisões importantes E o Senhor Dará à luz O entendimento Para a decisão A qual tomar Se houver dúvidas Ou ausência De paz A resposta É não Mas se o Senhor Falar que sim Mesmo que não tenha Lógica Mesmo que não faça Sentido Mesmo que não tenha Como Nós iremos Crer E a tua voz Obedecer Em nome De Jesus Amém Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto